Eu quero mostrar em quais condições está a reivindicação da indicação que foi protocolada e infelizmente até agora não atendida. Nós vivemos agora um momento de chuvas, calor e chuva. Um momento propício para o mosquito da dengue proliferar pela cidade. E uma das condições para que isso não aconteça e a gente possa reverter os números de casos de dengue na cidade é ter uma atuação efetiva da fiscalização do município para que áreas como essa em lugares. Olha lá, nós estamos vendo lá um hipermercado gigante do lado de uma rotatória, uma avenida bonita, que é a Nelson Nogueira, moderna. E ali na esquina com a Rua Prata, essa vergonha que está aí no plenário. Qual é o papel? Então, é próximo inclusive ao feirão da Vila São Sebastião ali. Qual é o papel do poder público? Já que, infelizmente, pessoas sem consciência faz esse tipo de papel e joga lixo nessa ordem para atrapalhar a vida daqueles vizinhos ali, o poder público tem que ir lá, limpar e notificar o proprietário do terreno, porque o proprietário do terreno não pode deixar chegar também numa situação dessa. A culpa não é dele do lixo, mas a culpa é dele deixar o terreno aberto. E quando ele quis fazer negócio com o terreno dele, botar uma baita de uma antena de telefonia celular e ganhar o seu alugando pedaço do lote, muito bem. Mas na hora dele cumprir o papel dele como proprietário, ele não cumpre. Então, cabe à prefeitura fiscalizar, notificar, pedir para limpar, se não limpar, ir lá e limpar. Eu estou vendo que vários vereadores em vários locais da cidade estão fazendo indicações, estão pedindo para fazer esse tipo de limpeza. Primeiro, tem um gasto absurdo com propaganda institucional. Vamos orientar a população para não jogar lixo. Vamos conscientizar, vamos fazer um trabalho nas escolas. Vamos contratar agentes de vetores para ajudar. Tem concurso. Sabe quem paga o salário do agente de vetor? O governo federal. A prefeitura só tem que fazer o concurso. Vai chegar agora, na época do verão, que vai ser sol e chuva, não é casamento de viúva, mas é sol e chuva. E vai aumentar os casos de dengue. Então, a falta, a ausência do poder público é que vai deixar com que as pessoas fiquem doentes. Então, eu queria que a Adriana desse mais uma passadinha para ver apenas um local só. O Reinaldo do Jardim Paneiras está aqui. Ele já publicou em redes sociais, já solicitou para todo mundo. Os vizinhos ali já reclamaram. Ele gravou vídeo, ele fez tudo. E, infelizmente, parece que a administração está com o ouvido tapado e com os olhos vendados. Não escuta e não vê. Não escuta e não vê. Quando a gente reivindica uma situação e denuncia uma situação dessa, não estamos fazendo gracinha aqui para ninguém, não. A gente está pedindo, simplesmente, para o poder público cumprir com o seu papel. Ou precisa, ou será que vai precisar de eu ingressar com uma representação no Ministério Público para o curador do meio ambiente, o doutor Paulo Borges? Para ele fazer um ofício que nós já fizemos. Aí, se o doutor Paulo Borges pedir, eles vão lá e limpam. Mas se a gente aqui pedir, não limpa. Será que eu vou ter que fazer, chegar ao ponto de tirar o promotor de várias funções importantíssimas que ele tem, como curador do meio ambiente, para ele ter que notificar a Prefeitura para a Prefeitura cumprir o papel que é dela? Não tem cabimento. Eu espero. Eu espero não ter que chegar a esse ponto. Então, eu vou deixar aí, ó. Eu fiz o requerimento para oficializar, para mostrar que nós já pedimos. E não estou falando só daí, não, viu? O meu requerimento, especificamente, é daí. Mas o que está acontecendo é na cidade inteira. É gente desocupada fazendo coisa que não deve, jogando lixo onde não deve. Então, cabe à Prefeitura fiscalizar. Cabe à Prefeitura inibir. Eu acredito que uma multinha aí, ó, resolve bem. Porque, ó, o proprietário aí, ó, ele vai gastar muito menos, se ele limpar, do que ter que pagar uma multa. Do que ter que pagar uma multa. Então, fica aí, mais uma vez, a nossa reclamação. E o Reinaldo que está aqui, ó. Reinaldo, está vendo como é que o papel de um vereador é tão difícil, que às vezes, muito criticado nas redes sociais, a gente cobra, é o meu papel agora. Eu não tenho como substituir a canetada do prefeito para pedir para o secretário de meio ambiente ir lá limpar. Eu não tenho como fazer isso. Constitucionalmente, eu sou proibido de fazer isso. Não tem nem como fazer. Então, eu estou usando os meios que me conferem como vereador. Utilizando dessa sessão plenária. Utilizando da nossa TV Câmara, que vai para a cidade inteira. E todo mundo está tendo... Inclusive, eu quero parabenizar o Samuel, que a TV Câmara está tendo uma audiência grande. A gente sente isso na rua, quando é abordado. Então, está aí, ó. É para mostrar que o trabalho que precisava ser feito não está sendo feito. Então, eu quero cobrar da administração. Isso aí, gente, ó. Isso aí é um descaso com a saúde pública. Tem encabimento. Olha esse monte de pneus. Jogado na via pública, praticamente. Olha o asfalto ali, ó. E isso tem responsabilidade, né? Aí, o seguinte, do preventivo não cuida, que é contratar os agentes de vetores, que poderiam fazer um trabalho também de prevenção, orientando, casa por casa, para as pessoas, conscientizando as pessoas para que não façam esse tipo de coisa aí. Mas não, não faz nem a prevenção e também não faz a hora que tem que ir para cima, que tem que cobrar, tem que multar, tem que exigir que o cidadão cumpra com a sua parte. Não faz. Então, ó, a prefeitura tem instrumentos legais para notificar. No caso de não ser limpo o terreno, ela tem autoridade, depois de não atendida a notificação, de entrar no terreno particular e limpar. E depois mandar, inclusive, a multa da limpeza que a prefeitura fez. É só isso que eu quero. É cumprir com o papel dele. Ó, e tem fiscal aí de obras, de obras e posturas. Brincadeira. Os caras visitam regiões e regiões da cidade. É impossível que o fiscal passe num lugar desse e não vê. Ah, mas se não tiver regularizado uma varandinha, aí é notificação no lombo.